Olá, meu nome é Washington Duarte, eu tenho 26 anos e sou brasileiro. Eu fui abandonada por meu papá e mamã quando eu nasci. Estive em orfanato por 7 meses, até que a minha avó, a minha abuela, me disse, onde está este chico? Mais ou menos aos 6 anos de idade, eu fui abusada por um homem no mesmo bairro que eu vivo. Então, isso começou em alguns traumas da minha vida. Até que eu descobri a música e a música mudou toda a minha vida. Olá, como está Washington? Tudo bem? Encantada de conhecê-te. De onde és? Sou de Brasil, mas agora estou aqui em Montevideo. Você fez uma canção? Sim. Você é compositor? Sim, eu sou compositor. E você vai cantar ela aqui? A mesma canção. Genial. Te deseo muita sorte. Parabéns para você. Parabéns. Tchau. Olá! Olá, Uruguai. Boa noite, cara. Como vai você? Boa noite, cara. Isso foi bom. Como vai você? Estou bom. Eu vou bem. Como vai você? Qual é o seu nome? Meu nome é Washington Duarte, mas WD. De onde és Washington? Sou de Brasil, mas agora estou vivendo aqui em Uruguai. Você vive aqui em Uruguai? Sim, em Montevideo. Você já tomou mate? Oh... Sim. É bom. Não. Não é bom. Mas... Que delícia! Mas comi uma coisa incrível. O que? Como se fala? Não me lembro. Um negócio que é redondo, tem um buraco... Torta frita. Sim! Torta frita, incrível. É incrível. É muito bom. É a melhor coisa que os uruguaios fizeram. Washington, que viste a fazer? Hoje eu vou cantar uma canção que eu escrevi e que está escrita em meu corpo também. Ai! Te ia perguntar... Isso mesmo. De que fala a canção? Essa canção fala acerca de toda a minha história, de minha vida. Há acerca do assedio sexual que vivi quando menor. Há acerca do abandono de meu pai e minha mãe. Há acerca do suicídio. Há acerca do que aconteceu em minha vida. Bom, Washington. O escenario é teu. Obrigada. 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 Vamos, Washington. Agora. Sos um artista de um nível muito grande. Você tem uma voz excelente. Então, te pedo, por favor, ou seja, te imploro, te dediques toda a sua vida a música, a cantar, porque é algo que é necessário para o mundo. Então, obrigado por estar aqui. Washington. Com a minha avó. Ah, sim. Que dize a tua avó de tua vida, de tua arte? Contanos. É um pouco difícil, mas sempre me dá muita força, muita energia, mas agora pouco me chamou e dizei, forza, minuto, forza, forza. Tudo o que te aconteceu na vida, te levou a ser quem sou hoje, e estar frente a um escenario, e poder expressar-te através da música. Felicitações. Votemos, Maria Noel. Para mim é um sim. Para mim, também é um sim, Washington. Para mim, como se diz sim em português? Sim. Sim. Para mim é um sim. Oi, cara, muito obrigado a 4-6. O que é o que é isso? A gente, eu faço um prazer. A gente, eu faço um prazer. A gente, eu tenho um prazer. É um prazer.